Estava alto, não é isso? Estou aqui pelo meio Dá um fair playzinho rápido, né? Mas, vamos lá Caramba! Ele é tirando demais, tem que ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Corre 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 O que vocês vão? Dá pra ir por aqui? Dá pra ir por aqui? Vamos lá Aqui, ó Se você quer que eles lá, pode pegar mais Nossa É, isso aqui eu não conheço não É, isso aqui eu não conheço não É, vai ter uma mala pra ir lá Obrigado Cuidado É Sua perna, mano Só vai, não tenho ideia onde vocês estão indo, mano Isso aqui é, tôindo Porque não puedo chegar e corte de g milhões Tivela Vou fazer isso aqui Que e a coisa que a gente quer conseguir Isso aqui não funciona Ai... Tivela Tivela Não vi da onde? Abaixo Você é o mestre? Agora é Tá bom Agora é Se não matou a gente, você não tá vendo a gente aqui É de trás que atiraram? De cima Vou mandando então? Tá sem merda? Então vamos Não vejo 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 Toma água gelada aí Não, eu tirei a bolinha e entrou na pele Tirei Dois metros você tava dele? Não, não tava nem a dois metros Tô do lado Tô do lado Tem água gelada na derrata, você não quer? Não, eu tenho também, tá tranquilo É só parar também Peça compensa e rende a pessoa Então, eu vou dar um divertido Ou atira no colete Não sei, mano Aí na cara é osso O meu foi no braço Olha lá Tchau